Helena tem quatro aninhos e um coração especial. É alegria demais. Todo mundo ama ela demais. E está todo mundo preocupado e está todo mundo rezando para que dê tudo certo. Ela tem síndrome de Down e uma cardiopatia congênita. Nasceu com um problema grave no coração. A gente levou ela para o pediatra, aí foi que ele notou o sopro no coração dela, o barulhozinho, o chiado. Com dois anos a médica disse que ela precisava realmente da cirurgia. A gente ficou na fila de espera, a gente fica preocupada com ela, angustiada logo. Ela cansa, ela não é mais aquela criança ativa como ela estava sendo. A família mora em São Luís, capital do Maranhão. Cirurgias de alta complexidade, como a que Helena precisava, são feitas em hospitais de referência, geralmente em São Paulo. O pai da menina é promotor de vendas e começou a fazer as contas. A gente fez um cálculo nesse valor, de dois a três mil reais, se fosse para ficar três dias. Com a notícia de que a Helena precisava fazer a cirurgia, os pais ficaram angustiados. Como levariam a menina para São Paulo? Onde ficariam? Já que não tinham condições de bancar os custos da viagem. Mas uma ligação mudou o rumo dessa história e eliminou as barreiras geográficas e financeiras. Os pais não tiveram que gastar nada. Helena foi escolhida para participar de um projeto pioneiro entre o Hospital Universitário, em São Luís, e o INCOR, Instituto do Coração, em São Paulo. O objetivo básico dessa iniciativa é que a gente consiga acompanhar operações e cirurgias em tempo real. E, dessa maneira, evitar com que as pessoas venham de lá para cá. Eu tenho que se deslocar para fazer operações mais complexas ou mais difíceis. A pandemia foi o nosso grande propulsor. Nós demoramos quase dois anos porque nós desenvolvemos, nós tivemos alguns parceiros tecnológicos que nos auxiliaram nesse desenvolvimento. E agora, enquanto vocês estão fazendo a mala dela, o que te passa na cabeça? A gente fica angustiado, mas a fé é maior do que a angústia. Será que vai dar certo? Seguindo todos os protocolos de saúde, o Fantástico pôde acompanhar a cirurgia da Helena, no Hospital da Universidade Federal do Maranhão. A sala é equipada com câmeras no teto, microfones sensíveis para captação de áudio e monitor. A quase 3 mil quilômetros de distância, a equipe do Incor faz o monitoramento, passo a passo. Utiliza a internet 5G e utiliza a internet das coisas. Você tem acesso em tempo real de dados, informações. Está dando para ver, senhor. Está ótima imagem. Utilizamos uma câmera de alta resolução que permite que os colegas que estão lá em São Paulo possam visualizar tudo o que acontece no ambiente cirúrgico, como se todos os profissionais daqui de São Paulo estivessem no campo operatório. Uma criança que já tem uma certa sobrecarga do coração, o coração aumentado de tamanho, né? Estamos vendo aqui que o ventrículo direito já é bem aumentado por conta do defeito congênito que ela tem. E aí nós vamos poder ter acesso ao interior do coração para corrigir o defeito. Você consegue mostrar a parte baixa dele? Acho que é o máximo que eu consigo ver. Depois de três horas desse trabalho em sintonia, à distância, o coração da Helena ficou prontinho, renovado. Eu acho que a correção ficou ótima. Tudo correu muito bem. Parabéns, viu, pela operação. Uma simbiose, mesmo entre as duas equipes, esse procedimento. Então, assim, ficamos muito contentes e felizes aqui com o resultado obtido. Essa iniciativa, ela inicialmente pretendia tratar e acompanhar a operação de 15 crianças. Isso acabou de ser realizado. O Pedro, de sete meses, foi um desses 15 pacientes que fizeram a cirurgia cardíaca colaborativa. E essa conexão São Paulo-Maranhão que agilizou totalmente a questão da cirurgia dele. Antes da operação, em fevereiro deste ano, o Pedrinho tinha passado muito mal. O Pedro, ele é o nosso milagre. Ele é o nosso milagre porque eu vi meu filho praticamente morto. O Pedro hoje, ele está mais sorridente, mais vivo, mais brincalhão. Eu vejo esse projeto com muita expectativa, vejo essa iniciativa como algo que poderá dar bons frutos. atender pacientes de centros menores, de centros remotos e distantes, que vão ter condição de atender os seus pacientes com a expertise das instituições de referência do nosso país. O nosso país é muito grande e nós temos muito déficit na cirurgia cardíaca para as crianças. Se emociona? Muito. A gente está contribuindo para a qualidade de vida das pessoas. Helena ficou 10 dias internada. Já está em casa, saudável e com um futuro cheio de possibilidades. Hoje ela está em processo de recuperação, ela não pode fazer tudo o que ela gostava de fazer, mas para o que ela fazia antes, ela já está quase lá. É uma menina de um coraçãozinho especial. Demais, demais. Minha maior tesoura é ela. Deus colocou ela na minha vida e ela foi uma benção. Só alegria agora. Minha maior tesoura é ela.